Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes para os nossos conselhos diários. Vamos agora falar do dia 23 de outubro de 2018, lembrando que dia 23 às 20 horas vai ser a live especial de aniversário para os escorpianos, porque dia 23 o sol entra aí no signo maravilhoso de escorpião, então gente, espera, com certeza pode esperar aí um período de bastante intensidade, tá? Então assim, muita coisa, né, pode explodir aí dentro da gente, escorpião é aquela coisa de ir até o fundo, ir até o fim, mergulhar, jogar de cabeça, fora a passionalidade, né, e assim, as paixões, as descobertas, as autodescobertas, tá? Então eu acho que vai ser um período aí muito, muito, muito intenso. É isso mesmo, eu ia falar outra coisa aqui, mas eu vou deixar para falar na live, tá bom? À noite. Então, queridos, às 9 horas e 22 minutos, o sol entra no signo de escorpião e a lua na sua fase crescente está no signo de áries, é isso mesmo. Terça-feira é um dia regido por Marte, então é um dia onde a gente se joga mais, a gente tem mais coragem, mais ousadia, e também, né, a energia de Marte nos deixa aí um pouquinho impacientes, um pouquinho estressados, agitados, tá? Então vamos canalizar isso aí, né, para aquela questão de fazer, fazer rápido, é... ter pressa em realizar, em concretizar as coisas, né? E também aquela questão de coragem, então muita coisa que a gente, no normal, às vezes, né, não teria coragem, pode ser aí que tanto a lua crescente em áries, quanto o dia, né, regido aí por Marte, nos ajude a canalizar aí mais essas forças e essas energias, para a gente poder ter aquela conversa, fazer aquilo, né, que estava parado, é... deixar de procrastinação, entendeu? Dois aspectos importantes. Pela manhã, às 10 horas, até às 14 horas, a lua faz o sextil com Marte, então a energia produtiva muito em alta. Vamos usar essa energia aí em prol das nossas tarefas difíceis, né, porque aqui a gente vai estar repleto de disposição e coragem para agir, vai ser muito bom para mim, porque amanhã eu estou completamente lotada na minha agenda, né, então precisamos dar aí uma acelerada, viu? E outro aspecto também, um pouquinho mais tarde aí, às 14h30 até às 18h, a lua faz uma quadratura com Plutão, então toma muito cuidado, tá? Respira, inspira, respira, inspira, tenha muita calma, porque esse aspecto aí, ele traz energias pesadas, tá? E é um aspecto até assim um pouco violento. Então evite andar por lugares perigosos ou desertos, tome muito cuidado com assaltos, tá? Discussões violentas que podem até partir para agressão física, pode acontecer graves eventos, né, geralmente acontecem aqui nesse período, então, pessoal, vamos ficar quietinho, estar atento a tudo e não enfrentar ninguém, e não aceitar nenhum tipo de provocação, né, porque pode aí acontecer brigas horrorosas e violentas, discussões, agressões, certo? Vamos manter aí uma garrafinha de água, um copinho de água perto, tá? E o máximo que você puder ficar quietinho, ou no seu trabalho, ou em casa, né, quietinho na sua, precisa ir ao banco, mexer com dinheiro a dia, tá? Não aconselho que ninguém saia para mexer com dinheiro, banco, estranho, né, ou mesmo ir para lugar perigoso, sozinho, né, lugar deserto, dirigir também, tá? Se de tudo, de tudo você tiver que fazer isso, então, vá com bastante calma e preste atenção, e leve alguém com você, não vai inventar de sair sozinho, tá bom, queridos? É isso. Vamos lá? Hoje eu vou usar o tarô mitológico para a gente ver aí um conselho do tarô mitológico para a nossa terça-feira, 23 de outubro de 2018. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, tá? Me segue lá no Instagram também, arroba Império do Tarô. E quem quiser fazer aí a sua mandala de previsões para 2019, eu ainda tenho, se eu não me engano, eu tenho 10 vagas somente, viu, queridos? Só tenho mais 10 vagas, então, se você quiser reservar a sua, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link, tá? Você já cai lá no meu site, tem todas as informações para você reservar. Minha agenda de atendimentos de outubro já está fechada e novembro e dezembro eu vou atender somente as mandalas de previsões, ok? Então, vamos lá? Mensagem para todos os signos para o dia 23 de outubro de 2018. Quais as energias? Qual a mensagem? E dia 25, pessoal, eu começo aí a programação de Halloween. Todos os dias uma dica esperta, especial aí para vocês. Vou até ensinar vocês a fazerem bolo, um bolo da riqueza, da prosperidade, né? Na cozinha que a gente faz aí as maiores alquimias, essa magia acontece na nossa cozinha, sabia disso? Vou ensinar aí bastante coisa legal. Uma dica por dia, viu? Vocês vão amar. Estou estreando esse tarô aqui hoje, viu, gente? Vamos ver aí as mensagens para a Aries. Uh, Aries, olha só. Então, Aries vem aqui, é... Sete de Copas. Então, olha só, o Sete de Copas é uma carta que fala de possibilidades, certo? Então, um dia aí de muitas possibilidades para vocês. E pode falar aí da necessidade de vocês fazerem uma escolha afetiva. necessidade aí de se fazer uma escolha afetiva. Então, aqui nesse tarô, retrata a deusa Afrodite instruindo a psique, né? A respeito de tarefas, a respeito aí de situações, como ela tinha que agir para poder ficar novamente com o seu amor com Eros, tá? Então, a psique aqui, ela está ajoelhada porque ela está reconhecendo a soberania divina em todos os assuntos relativos ao amor. Então, aqui a deusa Afrodite, ela surge das águas e ela aponta as taças, né? As sete taças douradas que flutuam nas nuvens diante da psique, certo? Então, aqui traz para vocês aí, arianos, a presença, né? Aqui da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, da paixão, da beleza, indicando e instruindo vocês. Prestem atenção aí à intuição. Pode ser que alguma escolha importante, principalmente se for afetiva, tenha que ser feita nesse dia. Então, analise e decida bem. E um dia que pode ter aí várias propostas, várias oportunidades para vocês, né? Escolham corretamente, tá bom? Beijo! Touro! Touro! Cavaleiro de copas, touro! Meu Deus! Oh my God! Aqui, esse cavaleiro, ele está num cavalo branco, né? Então, touro, copas, cavaleiro de copas, né? Aqui a simbologia fala de ou você oferecendo amor para alguém, tá? Ou alguém aí chegando, né? E oferecendo amor para você. Então, essa carta, ela fala de propostas afetivas, de novidades, de reencontros. Pode ser aí pessoas do passado voltando ou novas pessoas entrando aí na sua vida para o amor, tá? Então, está pegando muito aqui, né? Essa questão aí amorosa para touro nesse dia, ok? Ou pode ser aí uma proposta, algo, né? Que chegue na sua vida te trazendo muita satisfação também, viu, touro? Beijo! Pode ser pessoas de câncer, escorpião ou peixe, certo? Gêmenes. Hum! Gêmeos lacrou aqui também, ó. Gêmeos vem o página de copas. Página de copas fala de novidades também. Novidades trazendo alegria, novidades trazendo aí satisfações, certo? É... Principalmente no amor. Pode ser alguma coisa aí no amor, um novo amor surgindo, algo no amor acontecendo aí também para gêmeos nesse dia. Os valetes, eles sempre trazem aí novidades, né? Coisas novas, novidades acontecendo e aparecendo, certo? E... É um dia de bastante criatividade para gêmeos e muita, muita, muita alegria. Um dia favorável aí para se cuidar do corpo, tá? E espere novidades, espere notícias, viu, gêmeos? Beijo. Vamos lá, Câncer. Câncer vem aqui o oito de ouros. Então, o oito de ouros, Câncer, é uma carta aí de trabalho, tá? Então, é um dia favorável aí para vocês se dedicarem ao trabalho, construírem, né, algo novo aí no seu trabalho. Essa carta, ela traz aí favorável para estudos, aprendizados, organização, organizar o seu ambiente, organizar a sua vida, organizar principalmente aí as suas finanças também, certo? E... É uma carta que fala da necessidade de você ter persistência, certo? Se esforçar, porque o... O... Aquilo que você estiver se dedicando vai ser aí reconhecido, tá? Beijo. Vamos lá, Leãozinho. Leãozinho vem o nove de ouros. Então, Leãozinho, o nove de ouros traz aí a carta de vocês, né? Eu acho essa carta muito parecida com o Leão, porque ela é a carta da riqueza, é a carta da abundância, é a carta aí dos luxos, né? É... Da prosperidade, realização de sonhos, tá? De bastante plenitude, discernimento. Então, é... Essa carta, ela traz aí a segurança, tá? e... Uma satisfação, né? Decorrente aí daquilo que você vem construindo, daquilo que você vem plantando, daquilo que você vem lutando, certo? É um dia muito legal pra você cuidar da sua casa, do seu ambiente, enfeitar, colocar alguma coisa que te agrade, sabe? Aquela coisa que você olha, né? E seu coração enche de alegria. Por exemplo, olha só, isso aqui é uma pedra vulcânica, veio lá do Chile, um amigo meu foi pro Chile e ele trouxe essa pedra pra mim, né? Porque ele sabe que eu gosto e ele trouxe pra mim. É uma pedra... A pedra vulcânica é de proteção, muito, muito grande, né? e eu deixo ela aqui bem em frente, né? A minha prateleira aqui, onde eu guardo alguns dos meus oráculos, todos os dias eu olho pra ela e todas as vezes que eu olho meu coração, eu me sinto rica, sabe? Me sinto rica porque, pensa, um amigo vai pro Chile, ele cata lá no vulcão uma pedra pra me trazer. Gente, isso aqui pra mim vale mais do que ouro, né? Então, isso aqui pra mim é mais ou menos isso. quando eu olho eu me sinto rica, meu coração enche de prazer, entende? Então, é isso, Leão. Faça isso, tá? Um dia de bastante prosperidade e sucesso pra vocês, ok? Beijo. Vamos lá, Virgem. Uh, Virgem, vem aqui o 10 de ouros, outra carta maravilhosa, olha que lindo. Aqui mostra, né, uma família uma família abençoada, segurança, estabilidade, riqueza, plenitude, né? Então, aqui tem tudo que eles precisam pra ser feliz, aqui tem. Então, Virgem, pode ser um dia aí, tá, de sucesso pra você, tanto sucesso material, então, algo pode acontecer, né? Uma venda, um dia pode ser legal, você pode ganhar um dinheiro extra, você pode começar um trabalho, pode ser uma notícia boa que chegue pra você também em relação à sua família, é, um dia de prosperidade, né? E aquele dia onde você vai estar vibrando muito nessa frequência. E, aliás, pede, né, que você vibre nessa frequência, tá? Quanto mais você se sentir abundante, né, mais a abundância virar aí pra você, e novo ciclo também, viu? Finalização de ciclos e novos ciclos surgindo aí pra vocês. Virgem, Librinha, né? Librinha, vem aqui o Pagem de Ouros. Então, Libra, pode ser um dia aí de inícios também pra vocês. Alguma novidade em relação a dinheiro, em relação a trabalho, pode chegar, pode acontecer aí pra vocês nesse dia. pode ser até novos, um novo relacionamento começando, principalmente se for com pessoas de Touro, Virgem ou Capri, tá? E novos interesses, é um dia legal pra você estudar, investir aí num aprendizado, num curso, nos seus estudos, novas oportunidades financeiras podem surgir também aí, né, novidades sobre dinheiro, tá? E algo aí despertando o seu interesse, despertando o seu desejo, também pode acontecer, viu? Beijo, beijo. Vamos agora, Scorpio, parabéns aí para os aniversariantes do dia. Então, Scorpio, ó, os cinco de paus para vocês. Então, é um dia que pode ter aí algumas competições. Tomem cuidado, tá? Com aquele aspecto que eu disse lá no começo do vídeo, né, a tarde aí sobre discussões, sobre brigas, tá? Vocês estarão aí com a energia, né, muito, muito, muito aflorada, tá? Então, tome cuidado, principalmente com aquelas situações de disputas, né, querer disputar poder. E o cinco de paus, ele traz aí essa energia, né, muito fogo, tal, e pode até acontecer aí algum tipo de conflito, viu? É uma carta que fala de paixões, e é uma carta que fala de novas vontades, ambições, tá? Mas, assim, é, o legal dessa carta é que eu sinto vocês fortalecidos, né, dispostos a lutar por algo grande, certo? Então, aqui, ó, tem um dragão, né, e o dragão está aqui destruindo, pegando as coisas, né, e essa pessoa aqui vai lutar com esse dragão. Então, assim, coragem, iniciativa e força para poder conquistar coisas grandes, tá bom, Scorpio? É legal vocês começarem aí, né, um novo ciclo de vocês com essa energia de disposição, certo? Beijo, vamos lá, Sagita. Sagita vem aqui o arcano maior, a temperança. Então, Sagita vai estar de boa, Sagita vai estar aí na paz, né, uma energia aí bem tranquila, é, algum tipo de reconciliação, pode acontecer aí nesse dia, principalmente se for com pessoas de Sagittário, tá? E é uma carta de ajustes, né, de equilíbrio, estabilidade, de paz, de satisfação também, certo? E maturidade, né, então acho que vocês estarão aí bem tranquilos, né, se sentindo bem, espalhando aí paz e amor nesse dia, sem aquela ansiedade, né, e com a energia bem tranquilinha, viu, Sagita? Beijo, beijo. Capri, né? Capri, Capri vem aqui o quatro de ouros, então Capri, um dia também de estabilidade pra vocês, de segurança, é, um dia que o reconhecimento aí, né, do seu trabalho pode vir também, pode vir em forma de uma recompensa financeira, uma promoção, tá, um prêmio, uma premiação, alguma coisa aí desse nível pode acontecer pra vocês, então é uma carta de sucesso, de estabilidade, é, pode ser aí também novidades, notícias, né, sobre o emprego que você estava esperando, certo? Só tome cuidado, viu Capri, pra você não ficar aquela pessoa apegada, né, até assim, murrinha, mesquinha, egoísta, entendeu? Então, queridos, quanto mais o universo nos dá e a gente também, né, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que abençoa as outras pessoas, mas a gente tem, certo? Observe isso, viu? Mais um dia aí de estabilidade pra vocês. Aquário, Aquário, vem aqui os cinco de ouros. Aquário, o que acontece com vocês aí nesse dia? Os cinco de ouros é uma carta que fala, é, de medos, tá? Ela fala muito aí de medos, de traumas, tá? De medo de não ter, às vezes, de falta de coragem, falta de iniciativa, é, de dependência emocional, de, assim, você passou por alguma situação difícil, e aí você não consegue se desvencilhar daquela situação, né? E aí você fica sempre assim, ai meu Deus, e se eu perder de novo? E se eu perder o meu emprego? E se eu perder isso? E se eu não der conta de fazer aquilo? E se eu não tiver dinheiro pra isso? E se eu não der conta de pagar? Para, 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 para. Para. Algumas pessoas até perdem a fé, sabe? quando cai aqui nessa energia. Então, essa carta, ela fala pra você o seguinte, é, quanto mais você se aprofunda, mais tudo fica escuro, né? Mais você se distancia da prosperidade, mais você caminha sozinho, e na escuridão, entendeu? Então, é um dia pra você transmutar toda e qualquer situação de medo de não ter dinheiro, medo de não conseguir um emprego, medo de não pagar suas dívidas, né? Medo de perder algo, medo de perder alguém valioso pra você, ok? Então, transmute essa situação, começa a fazer aí a técnica de cocriação consciente, 55 vezes 5, tem o vídeo aí no canal, tem dois ou três vídeos explicando, ok? É, e mude aí a sua frequência, viu, queridos? Mude a sua frequência, teve um pensamento, um sentimento negativo? faz o ponopono, cancela o pensamento negativo e substitui por um pensamento positivo, ok? E, tudo passa, viu? Só não passa aquilo que a gente insiste em permanecer, tá? Pensa nisso, viu, Aquário? E finalizando com Pisces, ah, a Pisces, vem aqui os seis de ouros, então, Pisces é a carta da generosidade, grande, ó? Então, aqui uma figura real, né, um rei que tem aqui nas suas mãos seis moedas de ouro, entregando, né, ajudando, abençoando, certo? Então, isso aqui pode falar de um dia onde, né, pessoas aí podem te ajudar, aquela ajuda material pode chegar, é, algo até inesperado aí pode acontecer na sua vida, aqui pode ser o universo também te ajudando, né, entregando nas suas mãos aquilo que você escolheu ter, eu não falo mais aquilo que você pediu porque quando a gente pede, a gente vibra falta, a gente vibra carência, né, e o universo traz pra gente aquilo que a gente vibra, ok? Então, se você vibra carência, falta, necessidade, escassez, você tá puxando isso pra você, né, e se você escolhe ter, então mudem aí até a forma de vocês falarem, né, eu peço não, eu escolho ter algo, tá, então aqui é o universo, né, entregando pra você aquilo que você escolheu ter, e em contrapartida aqui pode ser vocês também ajudando pessoas, tá, vocês, né, tendo as suas mãos cheias, sendo generosos para ajudar pessoas também, ok? Pensem nisso, viu, peixes? Mais um dia aí de alegria e de ajuda e de legal pra trabalhar a gratidão, seja grato, seja grato por tudo aquilo, né, hoje quando eu acordei e fiquei em pé, falei gratidão, gratidão, o universo, por esse dia, certo, peixinhos? Então é isso, pessoal, beijo, beijo no coração de todos e até amanhã, tchau, tchau.